A CIDADE NO BRASIL 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 Só pode ser ela, mulher elétrica. Isso. Só pode ser ela fazer uma coisa dessas. Socorro! Que que ele estaria nessa? Perpétuo? Eu sabia. Ela não pode ficar aqui dentro, com esses secundos elétricos por aí. Havia chance de uma fuga dela, doutora Júlia. Mas eu não avisei. E agora você vai ser atacada. Não se atreva a me deter, doutora Júlia. Ai! Não faça isso, perpétua! Isso é pelo que fez comigo. Ai! Isso é pela Bibi. Ai! Isso é pelo Felipe. Ai! Assim você vai acabar me matando. Júlia, a sua reação à vontade não sei o suficiente pra isso. Você tem certeza? Sim, doutora. A princípio, esses choques aí não matam. Causam dor apenas. Mas eu não posso descartar a hipótese de uma parada cardíaca. Cala a boca e faça alguma coisa, Eugênio! Não se atreva a me deter, pirralho. Repeta, nem tem que gastar a sua energia. Não vai adiantar. Quando eu soube que você ia chegar aqui na ilha, coloquei essas botas de borracha. Totalmente isolantes. Agora nem tem que chegar perto de mim. Vou ter que revidar o seu ataque. O problema não é com você, não, pivete. Repeta, você tá muito nervosa. Quando você tá nervoso, é muito difícil tomar decisões. Acalme-se, por favor. O problema é com a doutora Júlia. Sou maluca. Cadê a Bibi? Cadê o Felipe? Eu não sei! É mentira! É mentira! Fala a verdade, senão eu vou aumentar a vontade. Ah! Eu não sei! O que isso morreu? É mentira que a blanca não está aqui! Que urros são esses? Esse é o nosso lobisomem. Quer ver? Claro que não. Eu tenho pavor de lobisomem. Eu vou embora daqui. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou voltar com a polícia, o exército, com a marinha, com a aeronáutica, com o que precisar. E você, doutora Júlia? Foi a favor de devolver a Bibi e o Felipe Sanz e Salvo, você entendendo? Isso é um aviso. Agora eu vou embora daqui. Repetua, se eu fosse você, eu ia embora daqui. Ah, é. E por que não? Porque você sozinha tem poucas chances de se manter livre nessa ilha, sem a nossa ajuda. Aqui eu não fico. Eu vou embora daqui. Senão essa maluca vai arranjar um jeito de me deixar presa aqui. Bem, isso ia ser difícil, Perpetua. A gente teria apenas que colocar você numa cena sem pulsos elétricos. E revestir você com material isolante, como uma borracha, por exemplo. Para com isso, menina. Que conversa é essa? Até pessoas como eu, Perpetua, sábias, podem cometer erros, distrações. Veja bem agora. A minha arma está aqui no chão, Perpetua. E eu não estou contra você. Entendeu? Você não vai querer atacar um garoto, um menor, que está sem armas, vai? Claro que não. Eu só quero ir embora daqui. Essa ideia é ali. Agora lembre-se. Não diga que eu não avisei. Cuidado, é um montante vampiro.